Nesse vídeo vamos falar dos 10 insetos mais perigosos do mundo. Mas antes já se inscreve no canal para ficar informado e não levar nenhuma picada de insetos por aí. Mosquitos, responsáveis pela transmissão de doenças como malária, dengue, vírus zika e vírus do nilo ocidental. Moscas tsetse, carregam os parasitas que causam a doença do sono, uma doença potencialmente fatal. Abelhas africanizadas, também conhecidas como abelhas assassinas, essas abelhas são extremamente agressivas e atacam em grandes enxames, causando várias picadas que podem ser mortais. Formigas bala, encontradas na América Central e do Sul, sua picada é descrita como uma bala, daí o nome. É considerada uma das picadas de insetos mais dolorosas e pode causar dor intensa, inchaço e até paralisia temporária. Barbeiros, também conhecidos como percevejos assassinos, são encontrados nas Américas e podem transmitir o parasita causador da doença de Chagas. Formigas lavapés, suas picadas são extremamente dolorosas e podem causar reações alérgicas e, em alguns casos, choque anafilático. Vespas japonesas, seu veneno pode causar danos aos tecidos, falência de órgãos e até a morte, e são responsáveis por várias mortes no Japão a cada ano. Aranhas viúvas negras, encontradas em todo o mundo, seu veneno é neurotóxico e pode causar espasmos musculares, paralisia e até a morte. Aranhas reclusas marrons, seu veneno pode causar danos aos tecidos e, em casos graves, pode levar a necrose e amputação. Gafanhotos, conhecidos por causar destruição maciça de plantações, eles podem arrancar campos de sua vegetação e causar fome em algumas áreas. Fique bem longe desses insetos e se inscreva no canal para mais vídeos.